Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e na aula de hoje nós estudaremos o módulo 2, a primeira grande guerra. Esta aula é destinada aos meus alunos do nono ano do ensino fundamental da Escola da Polícia Militar Tiradentes, aqui de nossa querida Cuiabá. Bom, pessoal, a causa principal da grande guerra, o que tem de pano de fundo foram as disputas das potências imperialistas por domínio de novos territórios. E essa demanda era por controle de fontes de matéria-prima e mercados consumidores. Não se esqueçam, tá, gente? Essa é a principal causa da grande guerra, entre outras. Bom, com relação aos antecedentes da grande guerra, da primeira grande guerra, nós temos aí o período que foi conhecido como Belle Epoque, né? Esse período da Belle Epoque vai de 1871, que coincide aí com o fim da Guerra Franco-Prussiana e o ano de 1914, quando se inicia aí a primeira grande guerra mundial. Bom, esse período foi marcado, né, por uma euforia propiciada aí pelos avanços tecno-científicos daquela época, né? Vivia-se uma grande euforia, né? E também uma paz. Se bem que essa paz era relativa, a gente vai entender isso mais em detalhes, tá, gente? Bom, todos esses avanços, como a invenção do telégrafo, do telefone, que revolucionaram as formas de comunicação e também do automóvel, do navio, da locomotiva a vapor, que revolucionaram os transportes, que a criaram, né? Desculpa aí, criaram um clima de grande entusiasmo. Bom, esse entusiasmo com o progresso, ele se refletia também, gente, na própria vida cotidiana das grandes cidades da Europa, como Paris, Londres e Viena. Isso se refletia na moda, como as pessoas se vestiam, né? Nos cafés, nos teatros e balés. E também nas praças e parques públicos, galeria de artes, entre outras coisas, né? Vivíamos, de fato, uma época luminosa, não é? Bom, em Paris, houve, né? Podemos perceber aí, um rompimento com a tradição do passado. E a arte que se produzia naquela época, ela era futurista, era ligada ao futuro, não é? Bom, pessoal, só que, eu disse agora, né? Que essa fase era relativa, nós tínhamos aí o outro lado da Bela Epoque, que era uma corrida armamentista. Gente, é toda vez que a gente observa, né? No transcorrer da história humana, uma corrida armamentista, ou seja, as nações investindo em armas, né? Em fortalecimento de suas máquinas de guerra, isso, sem dúvida de alguma, é prenúncio da guerra, né? Bom, e no contexto aí da Bela Epoque, e o que caracteriza a Primeira Grande Guerra como uma das mais terríveis da história humana, não é? Foi a introdução de armas de alta tecnologia. Podemos citar como exemplo aí, bombas de grande poder de destruição, canhões, carros blindados, metralhadoras, gases tóxicos, não é? O que é terrível. Além disso, entrou em cena o avião, que foi aí, né? Inventado por Santos Dumont, os irmãos Wright, que me perdoem, né? Mas essa não tem para os norte-americanos, a invenção do avião é mesma do Brasil, né? De um brasileiro. Então, o avião se tornou uma terrível arma de guerra. Bom, dizem até que isso levou ao suicídio de Alberto Santos Dumont, um notório pacifista, não é, gente? Bom, podemos também relacionar aí, né? Eu falei da causa primordial de pano de fundo, né? Que era a disputa imperialista por novos territórios e tinha o objetivo aí de acessar, né? Matérias-primas e mercados consumidores. Mas nós temos também as causas mais imediatas da Primeira Guerra e vamos ver isso agora, tá? Caríssimos alunos e alunas, não é? Bom, primeiramente, né? Em primeiro lugar, nós temos aí os conflitos imperialistas. Bom, a crise de superprodução industrial levou à necessidade de acesso a novos mercados consumidores. Bom, entre os conflitos imperialistas, nós destacamos aí o fortalecimento da Alemanha. Isso se verificou com a unificação da Alemanha, em 1871, onde ocorreu um grande desenvolvimento industrial e crescimento do poderio militar, principalmente aí da marinha mercante e de guerra, né? Bom, gente, com o fortalecimento da Alemanha, a Grã-Bretanha, né? Ela se sentiu ameaçada e teve início aí uma severa rivalidade anglo-germânica, que se refletiu mais tarde na própria guerra, não é? Bom, nós temos também o nacionalismo francês. Era um sentimento que existia entre os franceses de revanchismo, já que eles haviam perdido, gente, o território da Alsácia-Lorena, um território importante que tem fonte de minérios e tudo mais, né? Uma região rica e eles perderam isso na guerra franco-prussiana e aí entre 1870 e 1871. Bom, e aí os franceses almejavam, né? A reconquista dessa terra, né? Bom, com relação aos nacionalismos, nós temos aí o nacionalismo alemão, que estava relacionado aí à expansão do império alemão, cujo objetivo era a unificação dos povos de língua germânica. Isso desbalanceou, né? Desbalanceou aí a estrutura de poder entre as nações, levando à preocupação das outras nações, né? Com relação à Alemanha, tá, gente? Bom, e nós temos também, em segunda parte aí, o conflito dos Balcãs. A região dos Balcãs era dominada naquela época, né? Pelos impérios turco-otomano e austro-húngaro. Bom, gente, a Sérvia, ela consegue aí a sua independência em relação ao domínio turco e ela aspira à criação da Grande Sérvia, né? Com a união dos povos eslavos. Gente, os povos, os sérvios contaram com o apoio do pan-eslavismo defendido pela Rússia. A Rússia, gente, ela sempre considerou aí uma mãe, né? Dos seus povos, né? Que a gente chama de russos étnicos e os povos eslavos faz parte aí da etnia do povo russo, tá? Bom, então, essa ideia aí da Rússia como mãe espiritual, né? E mãe material também aí dos povos eslavos é entendido como pan-eslavismo, tá? Bom, nós, é, 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 claro, sempre que você tem um povo aí dominado, você tem a reação, né? Você tem a reação à dominação. E isso foi constatado aí com os grupos pan-eslavistas. Nós podemos destacar aí o Mão Negra da Sérvia, né? E o Jovem Bósnia da Bósnia, né, gente? Bom, e aí foi por causa desse contexto que, esse contexto de guerra da Paz Armada, né, dentro da Bela Epoca, que começaram a surgir políticas de alianças. Olha aí, gente, é, quando os países começam a formar alianças políticas, isso também é prenúncio de guerra, tá? Foi assim que se formou, né, é, a Tríplice Aliança ou Impérios Centrais em 1892, contando aí com a Itália, o Império Austro-Húngaro e Alemanha. Bom, mais tarde, em 1914, o Império Turco-Otomano se integra à Tríplice Aliança. Bom, do outro lado, um pouco mais tarde, nós temos aí a formação da Tríplice Entente em 1907, contando aí com França, França, Rússia e Grã-Bretanha. Bom, e houve uma adesão, né, de mais dois países em 1915, que foi o Japão e a Itália, né, e passaram a integrar a Tríplice Entente. Bom, no final da guerra, Brasil e Estados Unidos também se integram à Tríplice Entente, né? Bom, é interessante destacar aí, gente, que a Itália fazia parte aí da Tríplice Aliança, não é? E ela, com poucos anos após, ela muda de lado e passa a integrar aí a Tríplice Entente em 1907, tá, gente? Bom, a eclosão da guerra, bom, eu costumo chamar como estopim da guerra, aconteceu em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, né, quando Gavrilo Príncipe, né, um membro da organização pãeslavista mão negra, assassina o herdeiro do trono austro-húngaro, o Francisco Ferdinando. Bom, isso provocou aí o início da Primeira Guerra Mundial. Bom, em 1º de agosto de 1914, o Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia, provocando uma reação em cadeia no sistema de alianças. E aí, dessa forma, né, a Rússia declara a guerra à Áustria, a Alemanha declara a guerra à Rússia e França e a Inglaterra declara a guerra à Alemanha, tá, gente? Bom, toda guerra tem um formato, né, as guerras antigas aí, eles se posicionavam um do lado do outro, né, um contra o outro. E na Primeira Guerra, o que mais caracterizou foi a Guerra de Trincheiras, tá, gente? Mas a Guerra de Trincheiras não se observou no início da guerra. Bom, no começo, o que aconteceu foi uma guerra de movimento, com ambos os atores dessa guerra conquistando o território, né, então eles estavam numa expansão, entrando no território inimigo. Bom, isso foi freado aí em 1915, quando eles passaram a cavar longas trincheiras para consolidar e proteger o território conquistado, né, tá, gente? Não se esqueça, ok? Guerra de movimento é caracterizada aí pelo avanço, né, pelo avanço tomado de território e a guerra de trincheiras para manter esse território. Entendido aí, pessoal? Bom, o fim da neutralidade dos Estados Unidos aconteceu em 1917, quando os submarinos alemães começaram a atacar navios mercantes dos Estados Unidos. Esses navios mercantes dos Estados Unidos, gente, levavam armas e mantimentos para a Grã-Bretanha. Bom, e Hitler queria aí enfraquecer, né, logisticamente a Grã-Bretanha e passaram a atacar esses navios mercantes. Bom, também foi nesse período aí que os russos abandonaram a tripse em tente e o motivo é que eles estavam num baita de um conflito interno, que era a Revolução Russa. Era impossível você cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, né, cuidar de uma revolução interna, com guerra civil e tudo mais, entre o Exército Vermelho, comandado aí do Trotsky, né, e o Exército Branco, e não tinha como conciliar isso com uma guerra mundial. Então, eles optaram por sair e isso também fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Vamos entender isso melhor, não? Bom, desculpa. Com a saída da Rússia, né, da guerra, os inimigos viram nisso, né, as potências centrais, desculpa, né, viram nisso uma grande oportunidade de vencer o conflito. E, bom, e para os banqueiros norte-americanos, isso era um mau negócio, porque se os europeus, né, se os países vencidos, né, eles estariam com sua economia afetada e não teriam como pagar a dívida com os bancos americanos. Então, veja aí uma questão econômica para a entrada dos Estados Unidos na guerra. A outra, gente, é de cunho político, político e estratégico, porque se os Estados Unidos não reagissem, ele demonstraria fraqueza, e a gente sabe, né, gente, nas relações internacionais, quando um país demonstra fraqueza, os outros veem nisso uma grande oportunidade, não é? O que não é nada bom. Bom, a posição de neutralidade, a posição do Brasil na Primeira Guerra foi de neutralidade, ao contrário da Segunda Guerra, com a forte atuação da Força Expedicionária Brasileira. Mas na Primeira Guerra, eles se limitaram ao envio de médicos, né, e também de aviadores, né, havia uma carência de aviadores, muitos aviões sem pilotos, e também navios de guerra para ajudar as forças da Tríplice em tente, tá? Bom, uma coisa muito interessante que aconteceu na guerra, e isso não está na apostila, tá? Tá, queridos alunos aí da Escola Tiradentes? Foi a participação das mulheres. Bom, com a maioria dos homens nos campos de batalha, a vida precisava continuar na Europa, e as mulheres começaram a assumir posições que antes eram dos homens, né? Elas começaram a trabalhar fora de casa, na produção agropecuária, assumiram a posição de motoristas de ônibus e caminhões. E caminhões, né, isso foi o início, né, da libertação da mulher. Uma coisa fantástica, né, que só ocorre nesses momentos extremos da história humana, não é, gente? Bom, nos campos de batalha, elas exerciam a função de enfermagem, né, e também de escriturárias, né, elas exerciam aí o trabalho da burocracia em campos de batalha. Fazia levantamento, né, de equipamentos, inclusive fazer a carta dos soldados que morriam, né, a carta para as famílias, ou seja, né, todo o serviço de burocracia, ok? Bom, essa questão, né, fez, essa emancipação forçada da mulher, proporcionou aí uma mudança de status social, não é, gente? Bom, a guerra, ela chega ao fim, nós temos aí a paz dos vencedores, né? De acordo aí com a nossa apostila, após sucessivas derrotas, no dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha se rendeu. A guerra chega a seu fim com as potências europeias arruinadas, né, uma grande crise econômica no continente e mais de 10 milhões de pessoas mortas, não é, gente? Bom, é, para consolidar aí, de forma institucionalizada o fim da Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versalhes, né, na cidade de Versalhes, na França, em 28 de junho de 1919, e esse tratado impôs à Alemanha pesadas indenizações pela guerra, tá, gente? Então, nós temos aí, como consequência do Tratado de Versalhes, a humilhação do povo alemão, e essa humilhação extrema foi um caminho aberto para a consolidação do nazismo, tema que a gente vai estudar aí no módulo da Segunda Guerra Mundial, tá, gente? E assim, nós chegamos aí ao fim desta videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo, né, ativem aí o sininho para receber as notificações. Bom, eu me despeço aqui, um grande abraço. Até breve, pessoal!